Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo rápido apenas para mostrar que já está disponível a versão do iOS Beta 8 Os usuários da Apple acreditam ser a última versão do iOS Beta, do 14 Beta A versão 8, a gente estava na versão 7 E aí uma informação interessante é que é exatamente uma semana que foi lançado o iOS Beta 14.7 Agora a gente já saiu essa semana a versão 8 Não teve nenhuma mudança estética no aparelho em si, nas informações no que já estava utilizando E essa versão 8 é apenas para corrigir alguns bugs que estavam acontecendo e que foram reportados pelos usuários Então não muda muita coisa do 7 para o 8 Além, claro, de aumentar um pouquinho a segurança Sabendo-se que a gente já está próximo do lançamento Provavelmente na próxima semana a gente já vai saber quando que vai estar disponível para o público em geral Você já pode, de repente, depois de testar o 8 Assim que for lançado, fazer o procedimento de apagar o perfil Para que você consiga receber a versão final do software Beleza? Se você ainda não atualizou, é só você entrar aqui em ajustes Entrar em geral Atualização do software Deixar ele procurar a atualização E aí você vai ver que já existe aí o iOS 14 Public Beta 8 Primeiro saiu para desenvolvedores E umas horas depois saiu aí o Public Beta 8 Então se você ainda está no 7, pode atualizar Não teve nenhum problema A gente já atualizou em outro aparelho Fizemos alguns testes e está rodando muito bem Esse aqui é o iPhone X que ainda está no Public Beta 7 Beleza? Eu vou atualizar logo em seguida É só clicar em baixar e atualizar Agora uma informação muito interessante Assim que você souber da data de lançamento do iOS 14 oficial Você precisa entrar em ajustes Entrar aqui no perfil E apagar o perfil do beta Para que você consiga receber aí a versão oficial Normalmente a gente aconselha simplesmente Apagar o perfil Dar uma reiniciada no aparelho E aí esperar chegar a nova versão Ou se você quiser esperar E lançar E já estiver disponível Você pode fazer esse mesmo processo Quando estiver disponível Beleza? A primeira coisa que você tem que fazer É apagar aí o perfil beta Tem muita gente que prefere restaurar o aparelho Porque restaurando Já instala a nova versão Então para isso Não esqueçam De fazer um backup Para não correr o risco De perder todos os seus dados Eu sempre peço Para fazer um backup Porque isso é muito importante Evita problemas aí com os seus dados Beleza? Então se você precisar atualizar Entra em ajustes Geral Atualização de software Deixa ele pesquisar E aí ele vai mostrar aí A atualização do beta 8 Beleza? Bom pessoal Este é o vídeo curto Apenas para mostrar isso A Apple já está com a data oficial Para esse lançamento Que vai ser agora dia 15 Terça que vem 15 de setembro Então quem estiver aguardando aí Entra no site da Apple Lá tem todas as informações Vai mostrar também provavelmente Os novos aparelhos Os lançamentos iPhone 12 Igual muita gente está falando aí Os rumores Vão ver como que realmente vai ser E aí tendo novidades aí Desse lançamento Eu também vou lançar aqui no canal Então quem estiver acompanhando Dá uma olhada no canal Beleza? Bom pessoal Muito obrigado por ter assistido até aqui Qualquer dúvida que vocês tiverem E pode mandar nesse vídeo Questionamentos Ou de repente Nem precisa ser sobre esse assunto Pode ser sobre qualquer outro assunto Sobre o lançamento Dos novos aparelhos Eu vou lançar no canal aí A data Então para vocês ficarem espertos aí Para poder assistir ao vivo Lá no site da Apple Vamos ver Quais serão as novidades Para os novos iPhones aí Que a Apple vai lançar Provavelmente aí Depois de setembro Depois de 15 de setembro Vamos ver como que vai ser Obrigado pessoal E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.